você enfiar essa forquilha, lembrando que essa armadilha pega a paca, cutia, javali, cateto aqui eu já cavei pessoal, cavei um buraco, tirei o barro de dentro é uma armadilha subterrânea, eu utilizo milho para armar a armadilha pega aqui um graveto, pega o gatilho pessoal, que já está colocado aqui coloca o gatilho aqui, aí vou girando, aí encaixa aqui está armada nossa armadilha de sobrevivência agora você vai colocar o laço aqui em cima lembrando que para a paca, cutia, cateto, você deve usar um cabo de aça aqui está armada, não esqueça de fazer esse cercado todo em volta da armadilha pessoal, para que a caça não venha do lado ou por trás ou por cima e roube, e assim você não seja bem sucedido na sua caça forçando a caça a vir pela única entrada que é essa frente quando chegar, ela vai mexer aqui no gatilho, tentando roubar o milho que é o alimento, será pego, será assim pessoal, observei mexeu, tá viu pessoal, perfeito, aqui você teria uma casa e aí